Isso tem que ser prestado. E agora o nosso assunto é política, com o comentarista Carlos Nenberg. Boa noite, Nenberg. A semana promete na Câmara, né? Boa noite, Bonito. Promete, aliás, já começou, né? Começou hoje a rodada de sessões extraordinárias. O presidente da Câmara, o vereador Hélio Magalhães, está pressionando muito. E convocou extraordinárias de hoje até domingo, sendo que no dia 1º começa o recesso parlamentar, mas ele está votando para votar. Até agora, Monique, foram votados hoje poucos projetos de menor importância. Na verdade, os dois projetos de maior importância são o centro de convenções da zona norte da cidade e o que autoriza a prefeitura a fazer estacionamento subterrâneo. São os dois grandes projetos que estão nessa pauta aí para votar daqui até domingo nas vezes extraordinárias. E elas não estão sendo pagas com dinheiro público, não, né? Não, as reuniões não. Agora, quem falta, deixa de receber, claro. Não tem nada. É bom ficar bem claro aí. É descontado isso. Sempre que a gente fala em extraordinária, a gente pensa já de maior custo para as pessoas, né? Aliás, o presidente da Câmara está tentando mudar o regimento para acabar com algumas modomias que tem por lá, viu? Entendi. Na Assembleia também tem novidade. É, a Assembleia está votando um projeto que é oriundo do Tribunal de Justiça, que autoriza a votar 6 bilhões de reais no Caixa do Estado para a justiça gratuita, para pagamento de precatórios, para pagamento também da dívida do Estado com a União. Agora, amanhã, o detalhe, é a promulgação da Lei do Magistério, às 15 horas da Assembleia. Muito obrigada, Nenberg. Boa noite, Monique. Boa noite.